O que é isso? Dá pra acreditar que as aulas já acabaram? É, passou tão rápido. E vamos nos ver durante todo o verão? Claro, meus pais estão meio malucos agora, mas eles vão entender. Espero que esteja certo, docinho. Salgadinha. Pior parte sobre a escola terminar? Percebeu que o seu irmão deixou as meias velhas de treino no seu armário? Credo! Não! Ter toda a fofoca! Foi por isso que eu assinei pra receber as atualizações automáticas da Babado Fantasma. O que é? É só a principal autoridade na cena social da Monster High. Tudo o que acontece, ela coloca no blog. Quem é ela? Ninguém sabe. Ela é como um mistério mergulhado no molho especial. Oh, o Gil e a Laguna conseguem sobreviver ao verão. Drama! Qual é, Minnie? Você pode quebrar essa pra mim? Claro, Norm. O que quer que eu quebre? Seus óculos ou seus braços? Você sabe as regras do bullying. Quem é que está sofrendo bullying? Eu entrei na pré-escola de monstros? Não. Então, por que está agindo como uma criança? O que sua irmã Minnie acha desse comportamento? Não vai contar a ela, vai. Deixa ele em paz. Obrigado. É... Frank, eu sei como é duro ser novo por aqui. Se você tenta se encaixar, você... Mas eu consigo me encaixar nos armários, latas de lixo. Ficaria surpresa. Esses caras me encaixam em tudo. Ah, eu sou o Jackson. Muito prazer, Jackson. Não podemos deixar o meu pai descobrir que eu quebrei meu Imonster. É só mais uma coisa que ele vai usar pra me comparar com a minha irmã mais velha, Néfera. Graças a Ha, ela está fora do país. Uma vez, ela deu uma festa e colocou a culpa em mim. E é por isso que eu nunca pude ter uma grande festa na minha casa quando meu pai está fora da cidade. O pai da Cleo está fora da cidade. Festa na casa dela hoje é noite. Festa na Cleo hoje é noite? Todo mundo recebeu. Quer ir à festa da Cleo comigo? Ah, claro. Quer dizer, eu quero sim. Você fica meio nervoso perto de monstros, mas vai estar comigo. Tudo bem. Joel! Quer dizer, legal, achei legal. Eu te encontro lá. Uau! Cuidado. Como fazemos pra entrar? Assim. Oh, não! A Cleo vai ficar uma fera quando ver isso. É, com certeza. Mas cadê a Cleo, hein? Ela foi comprar um celular novo. Como ela mandou torpedo sobre a festa, então? Ela não mandou o babado fantasma que mandou. Então a Cleo nem sabe disso? Ah, não. Isso quer dizer que nós invadimos a casa. De pressa, temos que tirar todo mundo daqui antes que... Ah, meu... Ah! Nós podemos explicar! Vocês organizaram uma festa pra mim? E é mais que di... Aquela Cleo feriu os meus sentimentos. Mas ela foi longe demais. Aquela Cleo vai ter que me pagar. E por isso, seu namorado, eu posso conquistar. E aí, Frankie? O que você quer, Roach? Eu acho que começamos com o pé esquerdo. E eu sei que eu peguei meio pesado. Meio? Olha, eu não sei o que dá em mim. Eu me sinto estranho. Como se às vezes eu sentisse que tem outra pessoa dentro de mim, sabe? Tentando sair. Ah, bobo, né? Não, não é não. Eu super entendo. Eu acho que todos sentimos isso de vez em quando. Uau! Eu sempre quis uma guitarra elétrica. Aí vem ele. Droga, eu sinto muito. Imagina, não foi nada. Foi eu que bati em você e... Eu sou meio desastrada. Tá aqui. Obrigada. O que você tá escutando? Red Hot, o Healy Pepper! Você já ouviu? Eles me deixam de cabelo arrepiado. E aí, Frankie? Oi, pra você também. É, escuta, Frankie e Enki, eu estava pensando... Estava, é mesmo? Eu estava pensando que eu gosto muito de você, sabia? E pensei que a gente podia talvez sair qualquer dia desses. É, isso seria bom. Sério? A garota gosta de mim! Nossa, Dulce, é muito louco ver o quanto nós temos em comum. Eu sei. Vai fazer alguma coisa mais tarde? Ah, se eu vou, eu adoraria. Você é uma garota super legal, mas eu tô saindo com a Claire. Você não pode estar falando sério. É, eu acho que tô... Mas eu acho que vocês dois são totalmente diferentes. Eu sei. Ela traz pra fora o melhor de mim, sabia? Ela faz eu querer ser um cara bem melhor. Então, gosta mesmo dela, né? Com certeza, eu tô caidinho. E disse a ela o que sente? Eu tenho dificuldade pra expressar os meus sentimentos. E quando eu tento, acabo me atrapalhando um pouquinho com as palavras. E eu sou do mesmo jeito. A única maneira de mostrar os meus sentimentos é através da minha música. Eu queria saber me expressar assim. Você tá bem? Eu fiquei tão tocada com a sua história. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar a escrever uma música que diga a Claire tudo o que você vive tentando dizer. Depois pode dar pra ela e ela vai ficar tão tocada quanto eu. Você faria isso por mim? Ah, isso seria uma honra. Vamos! E pra onde vamos? Vamos pras catacumbas. Eu tenho um monte de discos antigos lá embaixo. A laguna tá secando o gel faz 15 minutos sem parar. Isso vai acabar mal. Precisamos tirar ela dessa. Esses cálculos são muito difíceis. Estou pensando em ir para a biblioteca estudar mais tarde. É! A biblioteca é um lugar maravilhoso pra estudar e pra... colocar conhecimento no seu cérebro. Quer dizer, se você tiver um... É só isso? Você fica secando o cara por quase uma hora e é só isso que consegue falar? Ai, qual é? O Gil é praticamente um lorde. Ai, por que ele falaria comigo? Querida, ele acabou de falar com você. Ai. Você tem os olhos lindos. Eu tenho que encontrar o meu livro de cálculo. Eu só quero mergulhar numa poça e nunca mais sair de lá. Esse é o livro que estava procurando? Me encontre na fonte às três horas. Faltam dois minutos. Chegará a maquiagem. Nunca funciona. Às vezes ser vampiro é muito chato. Draculaura? Você está muito nervosa pra alguém sem pulso. Conta pra Cleo. É só que... Ai, você viu o menino novo? Ele passa pelo meu armário todos os dias nesse horário. Au, au, sério? Que chato. Ele é o cara mais bonito da escola. Bom, todo mundo conhece o meu namorado, o Jules. Ele é o cara mais bonito da Monster High. Ah, é? Mas é claro, o Jules é incrível pra você. Mas esse cara... Ah, terrível. Ah, aí vem ele. A minha maquiagem tá boa. Você tá... Parecendo que precisa de ajuda. Deixa com a Cleo. Euzinha, vou fazer o seu primeiro encontro. Seria inesquecível. Vai lá, ia-há. Obrigada, Cleo. Você é a melhor. Não esqueça disso. E aí, cara? Te vejo do outro lado. Você tá... Você tá horrorosa. Eu gosto disso numa garota, hein? Obrigada mesmo, Cleo. Eu vi o que você fez. Você foi tão... legal. Gullia, ele deve gostar de você. Ele a convidou pra almoçar com ele e os brothers dele. Não seja tímida. Eu sei que você e o Slow Mo vão ter muito que zumbizar. Tudo bem, então vamos juntas. Se tiver outras meninas, você não vai ficar tão nervosa. A Frank vai estar lá. Vamos. Zumbis. Eles só precisam de alguma coisa pra quebrar o gelo. Eu não entendo nada de quebrar o gelo, mas eu sei muito sobre derreter alguns corações. Eu não entendi a piadinha. Poderia mirar pra outro lugar? Eu e você poderíamos incendiar o mundo. Gullia, eu tenho que retocar a maquiagem. Eu sei que deveria ter ficado lá com você, mas é que às vezes o Hit é um pouco quente demais. Acha que vai funcionar? Obrigada por trocar de lugar, Hit. A luz daí reflete bem o vermelho dos seus olhos. Ei, isso não foi legal. Ei, olhem só. Eu vou pegar as pessoas do vilarejo. Isso é engraçado. Eu gosto de usar o frio, 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 frio. Isso é mais do que a minha sensibilidade real poderia suportar. Cleo? Só estávamos falando sobre como a Cleo e as líderes de torcida são péssimas. Ei, é das minhas amigas que estão falando. Bom, talvez devesse arrumar amigas melhores. Quer dizer amigas como vocês? Oi, garotas. Claudine, como estão as coisas entre você e Draculaura? Ela não está falando comigo, nem o Claude. Como está o lance com Gil? Ah, melhor agora. Mas é tão complicado, sabe? Eu sei bem, Cleo. Me fala, e o doce? Às vezes, esse monstro me deixa muito doida. Eu sei disso. Frankie, por favor, você não entenderia. Você é muito jovem. A minha revista Tim diz que garotas maduras gostam de conversar sobre relacionamentos. Se você não estiver nessa fase, pode ser excluída. Como assim? Eu entendo totalmente. Sério? É claro que eu tenho um namorado. Tem? Cadê ele? Quem é? Como ele chama? Queremos conhecer. Ah, bom, não dá para conhecê-lo agora. Por que não? Ele não veio à escola hoje, mas amanhã ele vai estar melhor. Podem conhecê-lo amanhã. Estamos loucas para conhecer o seu namorado. Com certeza. Bom, é melhor eu ligar para saber como ele está. A única maneira de arrumar um namorado até amanhã é fabricar um. Sem problemas, o meu pai faz isso o tempo todo. Não pode ser difícil. Bom, acho que vou ter que fazer um. Aí, cara, legal que você e a Laguna estão numa boa de novo. Só tomei encanado porque menti para ela sobre os meus pais terem aceitado numa boa. Se ela descobrir, ela vai ficar uma fera. Eu sei! Com ciúme? Você é tão engraçado! O quê? Dançar aqui? Oh, que romântico! Apresenta ele para a gente. Desculpa, este é... Ahm... O voedo. Ele estava morrendo de vontade de conhecer vocês. O quê? Dois ingressos para o Justin Biden? Ai, você é o máximo! Olha, por acaso você está lendo aquelas revistas de novo? Hum, talvez. Você não tem que ter um namorado para ser nossa amiga. Ah, não? Não, você é divertida, interessante e incrível sozinha mesmo. Isso é um alívio. Ah, quer dizer, eu entendo todo o drama que vocês passam. E eu sei que eu ainda não estou pronta para os garotos. Nem os que eu faço. Está terminando comigo? Depois de tudo que passamos juntos. Por quê? Por quê? Ah, quer dizer, eu estou pronta para os garotos.